Então, vamos lá, pessoal. Esse daqui é o segundo vídeo de equação do segundo grau. A gente já aprendeu no primeiro como encontrar os coeficientes. Agora, a gente já começa a resolver. Lembrando que o último passo é quando ela for completa, que a gente vai usar a famosa fórmula de Bhaskara. Só que tem momentos que a gente não precisa usar aquela fórmula. Então, quais momentos são esses? O primeiro momento é quando eu tenho uma equação desse tipo. Está vendo? É o ax² igual a zero. Não tenho b e não tenho c. Está vendo que eles não estão aqui? Assista o primeiro vídeo para você entender. Então, olha, aqui eu só tenho a. Quem quer o A aqui? É 1. Sempre que acontecer esse tipo de equação, que número ao quadrado é igual a zero? Só tem um tipo, né? Só tem uma opção. O x é zero. Então, olha aí a solução nossa. x igual a zero. x igual a zero. E é aqui que a gente já finaliza. Está vendo? Não tem mais. Agora, olha essa daqui. Ah, eu tenho 7 multiplicando o x². Muda alguma coisa? Não muda nada. Por quê? Porque para dar zero, eu tenho que multiplicar o 7 por zero para zerar. E que o número ao quadrado é zero? É o zero. Então, independente de ter um valor 1 ou ser um valor diferente de 1, ser positivo ou negativo, se você tiver uma incompleta, que só tem o A, você já vai direto e já vai colocar x igual a zero. E pronto. Não precisa ficar fazendo conta nem nada disso. Então, esse aqui é o primeiro caso. Ele é bem simples, mas é importante você entender isso. sempre que tiver uma equação onde você só tem o A, de segundo grau, você vai colocar x igual a zero. E pronto. Ok? Até o próximo vídeo, onde a gente começa com um segundo caso que não precisa usar a fórmula de Bhaskara. E aí E aí